Eu é que sei, 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 eu é que sei. As pessoas na praia estão a deitar muito lixo e estão a deitar com a torneia dos paçanitas. Os animais andam a morrer com o lixo que comem. O que é que nós podemos fazer para salvar o planeta? Levá-lo ao hospital? Não. À farmácia? Por cartaz na rua. A dizer o quê? Queremos salários mais altos? Não. Que salvem o planeta? Não. Não apanham mais lixo e apanham os cocós dos cães. Vocês acham que o meio ambiente está doente, está bom? O que é que acham? Por que é que diz isso? Porque está sempre muito frio. Vocês sabem o que é que são as alterações climáticas? Não. Essa é muito difícil e deve ser muito complicado. No polo norte o gelo está a derreter, há cada vez mais incêndios. Os bombeiros podem apagar o fogo, mas que seja rápido para as pessoas não morrerem. Se calhar o fogo também deve estar a provocar pelo lixo. Se calhar o fogo deve estar lixo. Nós queremos reciclar para o nosso planeta ficar limpo. O que é que é reciclar? Os caixotes de lixo cheios. No azul é o amarelo e o cartão. No azul é o papel e o cartão. E no amarelo é o plástico. E no verde é o vidro. O verde é o suporte. Não, não! O senhor está a enganar. O verde é o vidro. Você só pode estar a brincar connosco. Talvez, Teja. São coisas importantes. Algumas coisas reciclamos e depois essas coisas vão para onde? Para o mar. Para o mar? Não matem os animais. Senão eles não sobreviveram. Eu quero falar de princesas porque eu sei muito mais sobre princesas do que o lixo. Eu excite, eu excite, eu excite, eu excite, eu excite.